Pronto. Pronto. Passou o relógio pra comprar. Nossa, que mímica. Esse é o seu embaralhador. Tá suja. Foi pra praia, tá perdendo. Tinha uma nossa de 20 reais aí. Apodreceu dentro. Apodreceu? Acho que assim, né? Não, só vai apodrecer. Olha lá, olha lá, olha lá. Ainda bem que era 20, né? Muito bom! Gente, se aquilo é o Coringa, o que é isso? Coringa. Isso é Coringa. Coringa também. Esse é o Coringa. Quem tem dois, vai ter dois Coringas no jogo. Coringa. Olha, é o Coringa de paus. É bom que eu, de novo, vai rápido. Porque agora eu tô indo comendo. Tem que comer nessa área também, né? Você tá gravando? Tá gravando? Tá, tá gravando. Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Tá gravando. Tá gravando? Loura, não é? Loura Ai, eu tenho que descartar o mês Acabou meu presente Peraí É que você comprou, mas se você quiser pegar ali eu não posso Só quando você bater Então Já foi, perdeu a parte Você tinha que ter pegado antes de eu comprar a carta Olha, se entregou Se entregou Vai também, é você Tá bom? Tá bom O jogo já tá rolando, dois minutos Eu bati Já Família é muito sem graça Oito Coringa E dois 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 da mesma carta, não pode Não pode Nossa Olha o árbitro aí, ó Dividiu Vai Luan Você sabe que eu preciso Tá eliminada Vai Luan Eu tinha dois dinheiros de ouro e um preto, né? É, ela ganhou dois, qualquer dois Comprado ou descartado Não dá dois pra Tamires Só não pode descartar, hein? Não pode descartar É, joga rápido Não deixa ela ganhar não A Tamires queria roubar A Tamires queria roubar Essa aqui, não tira a mão da boca Todos os vídeos tá com cara de... Qual era o outro dois que ela tinha? Era um preto, mas eu não sei qual Nossa, da onde veio? Eu nem lembro esse jogo Ah, entendi Ela vai usar Você bateu Caramba E agora foi Agora foi A Tamires quer dar as cartas A Tamires quer dar as cartas A Tamires quer dar as cartas